E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Hearthstone aqui no canal Outro vídeo de Hearthstone antes da expansão, eu falei, eu acho, no último, que seria o último antes do lançamento Esse aqui eu não estou jogando antes, talvez ele já seja lançado depois, não é o caso aqui para vocês Mas estou jogando antes ainda, vamos lá então jogar com esse deck aqui Vamos ver como é que ele se sai, estou no rank 17, rank muito bom, né? Cortesia, galera, da minha conexão com a internet e ontem foi triste Acho que eu perdi 3 jogos, galera, porque a conexão caiu no meio dos 3 Ai, 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 difícil, né, esse Brasil com essas conexões de internet Vamos lá então ver se agora eu consigo, né, galera, jogar até o final Esse, galera, é um deck de OTK, né, um deck que eu venço em um turno só É uma lista que eu peguei da internet, não é uma lista minha dessa vez Tem até algumas coisinhas aqui, galera, que eu pensei que talvez fosse de outra forma, né Por exemplo, usar um Orgain só, não dois Mas, é, vamos ver, galera, a lista deve ser melhor do que uma lista que eu fosse fazer Mesmo na minha cabeça muito louca Mas eu usaria uns dois ali só para garantir, né Vamos lá Se bem, galera, que esse deck compensa o fato de só ter o Orgain tendo um manipulador Você joga o Manipulador no Orgain original E ai você consegue fazer dois Orgains bolados muito fortes Vamos lá então jogar aqui, galera Olha como é que nosso adversário vai se sair, é um mago Ok Eu não queria que fosse outro guerreiro Não sendo outro guerreiro Eu acho que nós temos já uma situação um pouco melhor Por que não outro guerreiro no Big Gamer? Porque outro guerreiro, galera, costuma ser problemático Já que ele pode ter mais vida do que 30, né Isso é bem chato Eu poderia deixar o Carnaissance Essas cartas todas, galera, tem algum valor aqui de início Não sei muito bem qual é o Mulligan desse deck É a primeira vez que eu estou jogando com ele Acabei de fazer o deck, galera, aqui Mas é uma experiência também de descobrir como é que o deck funciona Acho que eu vou deixar, galera, essa mão do jeito que ela está Porque são cartas, todas elas, galera, de custo baixo Então elas podem me favorecer um pouco Ainda que eu não saiba muito bem o que eu vou fazer com elas Opa, essa mão está boa, eu acho A mão parece bem boa para mim, né Tem cartas aqui de custo baixo Tenho dois e um aqui para comprar Vamos ser simpáticos E vamos tacar esse bicho aqui Ok, saiu pingar, galera Estamos em boa situação, né Porque fica lento o jogo dele Ok, aqui 17 O que o Arata pode fazer? Claro, aqui 17 Ele pode ser feito eu, né Pode ter caído na internet várias vezes também Ou não ter jogado nada e tal Ou pode ser ruim também Também pode ser Sempre uma possibilidade São várias possibilidades, galera Possíveis e imagináveis O combo desse deck com isso aqui, galera É algo que eu tenho que estudar melhor Eu sei que os dois fazem combo Que eu já vi Mas Tem que ver direitinho como é que faz isso Eu faço esse turno aqui Eu jogo isso aqui, por exemplo O cara Nissan, agressivo Talvez seja melhor, galera Aproveitar a curva mais bonitamente É que ele não vai entrar com efeito, né Quer dizer, vai entrar com efeito Mas vai ser irrelevante Ok Ok Passamos aqui O que ele faz agora? Jogou um segredo, galera Que segredo será esse? Será que é uma cópia de criatura? É quem chegou Chegou o Orgain, galera Nosso amigo Hum Oito de vida Ok Então, galera O deck que estamos jogando Seria Um Freeze Mage? Não sei Possivelmente, né, galera Pela lógica Não sei como esse deck aqui é bom Contra Freeze Mage Guerreiro geralmente tem muita vantagem Contra Freeze Mage, né Mas o meu especificamente Acho que não Ok Porque eu tenho que subir muita armadura Será que não soube tanta armadura assim? Não tem muitos mecanismos de subir a armadura A não ser o próprio poder heróico, né O único mecanismo que eu tenho De subir a armadura é esse Vamos fazer isso aqui Faço mais alguma coisa esse turno? Acho que não Ok Estou em boa situação O Brasil ganhou aqui Muito bonitamente Vamos lá Toma mais um Pingole É, galera Freeze Mage mesmo É Freeze Mage mesmo Ele podia fazer aquele 1-3, né O que é isso aqui? Ok Acho que talvez seja o turno De eu usar o Piromante com alguma coisa Vamos ver Piromante com isso E aquilo E 9 fora E ok Piromante Piromante Posso usar Piromante Isso e isso Mas me ajuda? Não me ajuda muito Hum É, não sei, galera Acho que não é o turno ainda pra isso Você vê que eu tenho 2, né 2 é bem bom Eu queria comprar umas cartinhas Acho que eu vou usar assim, vai Você vê que eu não vou usar 2 magias esse turno Vou ou não vou? Hum Que dúvida cruel Acho que eu só vou fazer isso aqui Assim Só fazer isso aqui assim Vou subir a armadura E passar o turno Não tô, 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 tô Não, 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 não Agora eu vou subir a armadura aqui Já que aparentemente é um Freeze Mage Tô dando cuidado com isso Jogou mais um Deve ser outro bloco de gelo Quer dizer, outro bloco, seria o primeiro, né Como é que eu sempre esqueço o nome de segredos O outro que ativou agora Aquele que aumenta o item de armadura, mas tudo bem Vamos lá, agora Tomei um pingole, eu sou uns O que é que vem agora pra mim Isso é bom, compra de cartas, escudo Esqueci que eu tinha isso aqui no deck Ok, porque eu sei exatamente as cartas que eu tenho Vocês podem ver que eu sou especialista nesse deck Ok A gente bate aqui Estamos de boa Estamos de boando por enquanto O maior problema, galera, é que eu vou ter Como é que eu vou fazer pra reduzir a vida disso aqui, né Que meu burst damage É só com wargame Então como é que eu vou fazer pra deixar isso com pouca vida Que eu não posso Bater 200 Né, isso aqui Seria triste Se eu deixasse com 15 de vida Por exemplo Isso aqui vai ser útil em algum turno Talvez Esse sangue vira blau O que a gente faz aqui neste turno, entretanto? A gente bate aqui? A gente pode bater aqui Usar o sangue Aqui Depois a gente bate aqui E sobe a armadura De novo Ok, temos um 2-2 substituindo aquele outro 2-2 que a gente tinha, né Tive que fazer no meu mesmo Se eu fizesse no dele, a galera Não ia fazer o 2-2 Ia ficar o meu 2-2, outro vivo Na verdade daria no mesmo, eu acho Onde é que chegou isso aqui, cara? Está friozinho Está friozinho Esse cara fala isso mesmo? Não me fala, galera Acreditem ou não Ele fala Está friozinho Vamos lá, então Acho que eu vou jogar 1, galera Porque eu tenho 2, né Ok Vai isso aqui Vai isso Agora sim Acho que por hoje é só, galera Por hoje é só Estou de boa Poderia dar o pingole aqui Porque o meu Lakaio vai sobreviver, né E tal Mas acho que eu vou guardar isso para depois Acho que não tem porquê, não Usar agora, não Eu estou com o combo completo aqui Falta Sumiting nesse combo aqui Falta É o Como é que é? O Raiveseu, uma porcaria dessas Espera, tem um mano se vocês sabem o que eu quero fazer aqui? Tem Ok Ver o manipulador Sem rosto É bom que eu jogo o Taurissan E ainda consigo fazer Subir uma armadurazinha aqui Bolada Beleza Beleza A galera queria ter diminuído também, né Um Raivese lá Mas não consegui Está aqui, na verdade O que não estava O que está aqui Eu achava que não estava aqui Beleza Então eu já posso, galera Dar o A porrada aqui em um turno só O problema é que eu não vou Como é que eu vou fazer para ele ficar com pouca vida aqui Hum Isso é um problema Isso é um problema Isso aqui é o que? Oito cartas Eu posso talvez Arranjar uma forma disso aqui De ele dar overdraw Vou fazer isso Sei que me aguarde, carinha Vamos jogar aqui Ok Acho que eu vou comprar, galera Cartas Primeiro eu compro, né Depois eu mato os meus bichos Certo? Vale a pena matar os meus bichos aqui? Por duas cartas Eu acho que vale Ok Beleza Isso aqui também vai ter sua utilidade A ideia é essa, cara Só vou ficar cheio demais mesmo Ok Jogo isso aqui Faz minha arminha pocket Vamos bater com a arminha pocket Vamos bater com a arminha pocket aqui Ok A coletor não ajuda, né Podia ter queimado uma coisa mais útil Aquele 3-2 é ok Ter queimado Esse acólito não Beleza Eu tô com todo o burst que eu preciso na minha mão, né Mas o problema é o segredo dele Ok O que fazer? Eu só tenho um Oregon, né É Se não me parece Tá me avizinhando uma boa coisa, galera Isso aqui Tem que bater Deixa eu calcular o que eu tô dando Eu tenho aqui Que eu não tô calculando Isso com isso 5, né 5 mais o enfurecimento do Oregon Dá Muito Ok Uma coisa que eu não comprei, galera Até agora Foi o Ele vai vir em face louco agora Porque ele sabe que também Pode ficar sem dano com o tempo Ok Seta a seta Pra fazer muitas firebolas Seta a seta Pra fazer muitas firebolas Eu acho É Ele fez 4, eu acho 4 firebolas Eu quero fazer umas fireballs também Talvez isso seja a forma, galera De eu ganhar esse jogo Fazer umas fireballs Será que consigo? Fiz uns cálculos matemáticos aqui De 2 com 8 Eu acho que sim É Isso aqui vem pra mim Ok Eu jogo meu Oregon Beleza Eu queria atacar isso aqui, galera Pra comprar o meu Será que eu não vou precisar É Vou fazer isso aqui, galera Investi Não, peraí que eu vou fazer Eu vou dar investida aqui Alvoroço aqui Deixa eu bater com isso Não, vai ficar faltando 2, é Não gostei disso não Mas eu tenho algumas fireballs aqui É bom que eu deixei ele com 2 Não deixei tão alto Eu vou ter que limpar a mesa Esse turno também Eu não sei Acho que foi A little miss player, galera Que Não sei Talvez eu fiz essa batida aqui Boa Em vez de ter batido as duas faces Não sei Confuso pra mim um pouco Eu queria muito Galera pegar isso aqui Hum Complicado Complicado, galera Esse jogo Acho que eu não joguei bem não I think Não joguei muito bem Isso aqui Era um matchup Também eu estava congelado Na minha cara Não me liguei muito nisso Na hora de sair batendo Se não tivesse congelado Eu teria conseguido Pelo menos Poupar o bloco Nesse turno O cara morreu, galera O cara ficou triste Ok Ele vai usar umas fireballs aqui Eu acho Pra limpar o campo Não Ele vai face Maluco Ele vai louco Galera Vai louco aqui Ok Ah, porque parece que tudo Não tem letal ainda Né, gente boa Você está ciente, né Vamos fazer isso aqui primeiro Porque com isso aqui Galera Eu deixo ele com o de vida Uhum Beleza Certinho Obviamente Eu vou trocar aqui Certo Vou bater aqui Fazer outro pra mim Aham Vou fazer isso aqui Que eu não vou precisar mais disso Eu acho E é bom que eu também faço mais Negócio Bom Eu não tenho como dar Esse dano todo em um turno Na minha cara Mas em dois ele tem Esse é o problema Ok Com o Tauriçã Então vai até mais rápido Uhum O que é que vem agora Para o Blast? Não, para o Blast não pode ser Ele tem que fazer Outro segredo Tem que fazer outro segredo Aí ele faz Não, não tem melhor coisa Pra fazer não Não por causa da mana Ele está meio quebrado Ele pode fazer duas Fireballs Não, duas Fireballs Ele não pode fazer Tem que fazer uma E é tudo A ordem também é boa Né, cara Ele já perdeu Acho pela ordem Que está fazendo as coisas Ele está meio Já perdi Ok Beleza Eu vou jogar Logo isso aqui Porque se for Outro segredo Né Que dá 8 de armadura A gente já mata ele direto Não foi Mas tudo bem Tenho duas cartas Ainda no deck Ele não consegue Me dar 21 de dano Ele teria que ter feito Um Tauriçã Para conseguir me dar 21 de dano De outra forma não É Isso aí está ok Ih, não sei não Isso aí está ok ainda Não consegue me dar Do suficiente com isso É Não Vai ficar faltando, cara Sinto muito Ih, peraí Ainda bem que você não trollou Ainda bem que você não trollou Será que tinha Galera, como ele bater Se eu batesse 3 vezes aqui Ele vai ganhar Ok, ganhamos Que bonito Que alegria Que beleza Acho que eu não joguei Galera, muito bem Mas eu também não vou jogar outra Porque esse deck demora muito Para jogar Mas realmente Era uma matchup Não tão óbvia Essa aqui Essa é uma matchup Galera, que você joga bem Acredito eu Quando você já está mais acostumado A jogar com esse deck aqui Porque é uma matchup Um pouquinho desafiante Tem um certo desafios aqui Inclusos nela Que são interessantes De serem vistos Inclusive, né Porque como você só tem um org Você tem que calcular muito bem Quando você vai Dar o dano Com ele Para que você consiga Potencializar o fato De que o cara Fique com pouca vida Que isso é uma dificuldade Não, você não pode bater Por exemplo, o cara Com 11 de vida ainda Você vai lá Para poupar o bloco Do cara com 11 de vida Aí o cara fica ainda Muito forte, né Você não tem mais o org E o cara vai matar ele Na volta Provavelmente Acho que eu fiz bem Acho que eu fiz bem Nesse jogo Foi ter subido muita armadura Isso deu bastante certo E também ter copiado O bicho do cara O Antonidas Também foi bem útil Então essas duas coisas Eu acho que nós podemos tirar De produtivas Desse jogo aqui Apesar de uns errinhos ali Acredito eu Na hora de Ter dado aquele dano lá Com o Orgen Mas para o fim Beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Pela companhia Galera, em mais um vídeo Vou deixar aqui a lista Para vocês Essa lista Como eu falei Que eu peguei da internet É uma lista Um pouco mais sólida Tá aí, galera Para quem quiser fazer Contra a maioria dos decks Você não tem que pensar Tanto assim Não, é só realmente Limpar a mesa E calcular aqui O dano do Orgen Para dar no turno só O Orgen Mais o Manipulador Com todo o combo Que você pode dar Incluindo as duas raivas Eu acho que ele é O TK mesmo Ele ganha em um turno só Eu não colei ainda Porque eu acabei de fazer o deck Mas eu acho que dá certo sim, galera Se você fizer aí As matemáticas todas Desse deck Raiva é raiva No Orgen Depois Alvoroço Depois Investida Depois Manipulador Blá, blá, blá Face Aí é sucesso Mas beleza, galera Muito obrigado pela companhia de todos Quem puder deixar aquele gostei Eu agradeço Quem puder compartilhar o vídeo Com os amigos Eu agradeço mais ainda E quem não estiver inscrito no canal Pode se inscrever aqui Em baixo Para receber mais vídeos Como esse Como outros Que eu venho a trazer aqui No canal O Nubigamer Então é isso, galera Um grande abraço a todos Mais uma vez Agradeço pela companhia E bum E um grande abraço a todos E um grande abraço a todos